A CIDADE NO BRASIL 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 Anjos antes, seres criativos de Deus, porém deixaram se enganar pela sabedoria de Lúcifer, deixaram se enganar por Lúcifer pela sabedoria dele. E você está vendo que se tornaram anjos caídos e organizações de homens que têm saído para estabelecer as verdades na terra, antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar chegar a verdadeira revelação de Cristo, anjos caídos entraram e tomaram controle disso e fizeram denominações disso. Essa é a razão por que a revelação do mistério dos sete selos tinha de ser desenrolada. Agora você vê o que eles omitiram. Se Lutero tivesse ido adiante, isso teria estado aqui. Se Wesley tivesse ido adiante, se o Pentecostes tivesse ido adiante, o que eles teriam feito? Deste modo, eles se venderam por arrazoamentos. Venderam-se por arrazoamentos de denominação. Se eu puder tão somente pertencer a isto, o prefeito vai a esta igreja. Se eu puder ser o metodista ou o presbiteriano, olha só aonde ele tem ido. Agora, acabei de explicar. Aqueles ramos estão podados, estão mortos. Eles não estão mais ligados com Cristo. Estariam trazendo a mesma vida. Eles não estão ligados com ela. Tem se organizado e você não pertence ao grupo deles. Então, se você não pertence, você é rejeitado. Como Lúcifer fez o princípio, dizendo às pessoas exatamente o que Lúcifer disse a Eva. Seguramente Deus nos receberá. Nós alimentamos os pobres. Seguramente Ele nos receberá. Somos uma grande denominação. Somos uma linda igreja. Olhe para nossos grandes edifícios. Olhe para o nosso grande quadro de membros. Nós encontramos os milhões. Deus não recusará esse grupo. A mesma coisa que Caim fez. Apresentou os belos frutos da terra que ele tinha cultivado e labutado e trabalhado. Apresentou os frutos e rejeitou o humilde sangue do corteiro. Deus tem a misericórdia que homens e mulheres não pensam que eu estou dizendo isto para exaltar algo ou alguma revelação pessoal ou algo. Estou somente Ele dizendo a verdade. Você não pode ver o que eles estão fazendo. Eu falo alto e estridentemente, mas você tem de cravar um prego até que Ele repite. Se isso for para adiantar até que você veja. Porém, eles quebraram a palavra do Senhor e Eva era de Deus. É uma de suas. E ela era um subproduto de Adão porque ela duvidou de uma só palavra da palavra de Deus. Isto aconteceu. E aqui está a luz para esse trabalho novamente hoje. Lembre-se, o anticristo não é o comunismo. O anticristo é tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria o próprio eleito, se possível fosse. Jesus disse em Mateus 24, o eleito, se possível fosse. Lúcifer, novamente, está quebrando a unidade de Deus o homem por ele limitar a palavra de Deus para seus arrazoamentos. O que ele pensa que é correto. O que ele pensa quebra a palavra de Deus. E a mesma coisa fez-nos Jesus. E Jesus disse, vós, pelas vossas tradições, tem invalidado a palavra de Deus. E as denominações, pelos seus arrazoamentos intelectuais organizados, tem invalidado a palavra de Deus sobre as pessoas. Isso é correto. Eles simplesmente não podem ver isso. Eles dizem, onde está o Deus da Bíblia? Ele está exatamente aqui. Ele é a Bíblia. Isso é o que ele é. Note, agora Lúcifer vem na astúcia e quebra a unidade de Deus com o homem, exatamente como ele fez no Éden. Por grandes tentações e promessas de poder próprio e exaltações. Ora, você pode se tornar um bispo se você tão somente permanecer conosco. Você pode vir a ser um presbítero de distrito. Por que você iria para algo como aquilo? Veja, isso é pentecostal, católico e assim por diante. Uma grande e falsa promessa para o homem para receber poder fora da palavra e da promessa de Deus. Você recebe poder quando o Espírito Santo é vindo sobre você, não quando você se torna bispo, diácono, o que quer. Porém, Lúcifer está atento ao seu trabalho. Lúcifer está atento ao seu trabalho.